E som divulgações A novinha tá falando que o magnata tem um pinto pequeno Eu quero saber que porra é que ela sabe Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na piroca do negão Cê tá na piroca do negão Ela foi pra Iago Donadinho e falou Iago Donadinho tem um piruzinho Aí vem pro magnata 38 centímetros A novinha tá falando o bão ainda porra Que porra é essa cara? Tu tá pique hein viado O bagulho ela já sabe Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na piroca do negão do whatsapp Eu subi moral ponto com Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na... Perguntei! Perguntei! Tu já sabe! Chegou aí, Adaro! Chegou aí! Rizão de vulgações! O moral de Andaraí, Bahia! Você tá na piroca do negão do WhatsApp? Você aguenta o negão do WhatsApp? Adoro o negão do WhatsApp! Cê o quê? Adoro o negão! Cê adora? Então bagaça o negão, negão, negão do WhatsApp! Bagaça o negão do WhatsApp! Tá na piroca do negão do WhatsApp! Essa é nova, hein? Gravando tudo! Cê tá na piroca do negão do WhatsApp! Esse negão do WhatsApp vem perseguindo o povo nessa porra desse WhatsApp, rapaz! Que porra é essa, velho saco? Rapaz, que perturbação! Quica na piroca do negão do WhatsApp! Fica na piroca do negão do WhatsApp! Fica na piroca do WhatsApp! Fica na piroca do negão do WhatsApp! Fica na piroca do negão do WhatsApp! Quem gostou grita negão do WhatsApp! Fica na piroca do negão do WhatsApp! Fica na piroca do negão do WhatsApp! Fica na piroca do negão do Negão do Negão do Negão donahmen do Nicóride! Trepa no palco a bunda 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 Sra. Viola, Sra. Viola, Sra. Viola Meninas, acabou a festa da árvore Quem sabe canta, geral É festa da uva, tá? É festa da uva Só vai quem chupa, porra É festa da uva É festa da uva, tá? Só vai quem chupa aí, ó Chupa meu pau, só Chupa, chupa meu pau, só Chupa meu pau, só Chupa, chupa meu pau, só Chupa meu pau, minha uva Chupa, chupa meu pau, só Lê o cdmoral.com E som de julgações Chupa, chupa meu pau, só Chupa meu pau, a uva Chupa, chupa meu pau, só Chupa meu pau, a uva Chupa, chupa meu pau, fuck Chupa meu pau, o gulor Vai no swing, ganha no swing, bora É festa da uva, tá? Só vai quem chupa Mas é festa da uva Só vai quem chupa Chame ela no WhatsApp Pra mostrar a conduta, chame ela no WhatsApp Pra mostrar a conduta, festa da árvore não É festa da uva, é festa da árvore não É festa da uva, é festa da árvore não É agora meu vai, oi! Chupa meu palco, chupa, chupa meu palco Chupa, chupa meu palco, uva Chupa meu palco, uva, chupa, chupa E som divulgações, o moral de Andarari Bahia 071, top 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Liga e contrate, saque na produção Chupa meu palco, música nova, música nova Meninas, é o bicho Eu vou chamar agora, o príncipe delas, Iago Donatinho Oh, 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 oh! Você sabe cantar Ô novinha, vou te levar pro jogo Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Seu pai falava que não Seu pai falava que não Ô novinha, vai ser do chão E som divulgações Por Moral de Andaraí, Bahia É o CD, é o CD, é o CD, é o CD Moral Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Seu pai falava que não Seu pai falava que não Seu pai falava que não Ô, novinha, hoje se prepare agora Pô, 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 pô Porque meu garimão, pode ir Hey, Mano, foi se en sided com o Ó, 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 ó Hoje se prepare agora Pô, 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 pô Chegou, chegou na ponta da Paz do Lobo Chegou, chegou no macarrão Eu vou se ennekar Ô, novinha, vou te levar pro jogo Será que cê pode? Seu pai, palavra que não Sua mãe, palavra que pode Seu pai, palavra que não Sua mãe, palavra que pode Ô, novinha, você quebra e agora pode Seu pai, palavra que não Seu pai, palavra que não Seu pai, palavra que não A história é a seguinte A música é do porcentagem Você pode tá achando que é foda, mas é forte Não tem nada que é da tira É o bicho Ô, novinha, vou te levar pro jogo Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Seu pai falava que não, sua mãe falava que pode Ô novinha, se prepare agora pode Tu me faz, eu vou te ver, tu me faz Ô pode, que pode, que pode, que pode, que pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Se prepare agora pode Chegou, chegou na rua Ô pode, pode, pode Cusica nova Ô novinha, me chamou no chat, falou no ar do sapo, quer fazer o compadre Ô novinha, me chamou no chat, falou no ar do sapo, quer fazer o compadre É comandade bicicleta, meu brinquedo é o guidom, pega dele e vai descendo até o chão Comandade bicicleta, meu brinquedo é o guidom, pega dele e vai descendo até o chão E som de divulgações E vai nascer, e vai nascer, e vai nascer E vai nascer, e vai nascer, e vai nascer Aí, joga minha banda Lá, galvinha, me chamou no jete Falou que pode subir pra fazer o combate Lá, galvinha, me chamou no jete Falou que pode subir pra fazer o combate É como andar de bicicleta Seu brinquedo é o kitom Pega nele e vai descer até o chão Com tanta de bicicleta Seu brinquedo é o kitom É agora agora vai Que vai nascer, vai nascer, vai nascer inquareza Que vai nascer, vai nascer, immer idéus Que vai nascer, immer guest Que vai nascer, sempre háOUL Que vai nascer, sempre háолодão Seu rapaz de minha boca A novinha vai pegando no meu guidom E vai descer até o chão É desse jeito É comanda de bicicleta Meu brinquedo é o guidom Pega nele e vai descer até o chão Comanda de bicicleta Visão divulgações O coral de Andaraí e Bahia É agora até o chão Vai nascer e vai nascer e vai nascer Vai nascer e vai nascer até o chão Vai nascer e vai nascer e vai nascer Que é louco, que é louco É o chão E vai nascer e vai nascer e vai nascer Vai nascer e vai nascer e vai nascer Vai nascer e vai nascer e vai nascer E vai nascer e vai nascer Como não dá no discurso, meu Theabet é o Momitor Rai agora Me vai nascer Me vai nascer É o bicho, tira na concorrência É o bicho, porra Léo C.D. Moral Vai levá-la, Xota Se eu te pego, te embrazo, te parto no meio Te daco a pirocada e furo teu bloqueio Tá com sorte, bebê Hoje eu te quero Sou Bruno Magnata, máquina de fazer sexo Empina o caralho do bumbum, meninas Eita, porra Empina a bunda e se prepara que lá vai peru Leocedemonal.com E som de corações, o Moral de Andaraí, Bahia São quatro horas da manhã e ela na viagem Já bebeu de tudo, quer cair na sacanagem Ventilado, discovente, uísque com Red Bull Vai levar, Xota Se eu te pego, te embrazo, te parto no meio Te daco a pirocada e furo teu bloqueio Tá com sorte, bebê Hoje eu te quero Sou Bruno Magnata, máquina de fazer Enfina a bunda e se prepara que lá vai peru Tá com sorte, não foi? 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 07192212255 Sacra Produções Rison Divulgações É só time, é só time, é só time, é só time Ô Faz uma nova, música do Mamã no Prisola, Viaja na Onda Ó Sacra Produções Jogou na língua, né? Deu uma martigada Amargou Deu um corte na água Sente a vibe, bebê Dá uma atenção nas palavras Se o magnata pede, faz jaiar Tá assustada Fudendo o psicológico de tudo, é safado Trabalha Chaparha 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 Gão Em pina a onda, joga a onda Em pina a onda, joga Em pina a onda, joga a onda Francisco Japara Joga Em pina a onda, joga a onda Chacarha Vai good Capa da觉 Sa Gia Fô Foda Foda Paço a vez, paço a vez de pina, bebê Eu Vai Em pina a onda, joga a onda Em pina a onda, joga a onda Joga a onda, em pina a onda Uê Em cima da vara, jacolha, jacolha Jacolha, 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 jacolha Empina a bunda, jacolha, bunda Empina a bunda, jacolha, empina a bunda Olha o swing Jogou na língua, né? Deu uma martigada, amargou Deu um corte na água, sente a vibe, bebê Dá uma atenção nas palavras Se o magnata pide e faz a era Fudendo o psicológico de todas as safadas Jacolha, 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 jacolha Empina a bunda, joga a bunda Empina a bunda, joga a bunda Em cima da vara, jacolha, 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 jacolha Jacolha, jacolha Passou a ver, passou a ver, passou a ver, vai Empina a bunda, joga a bunda Empina a bunda, joga Empina a bunda Se vai na vara Jacolha, 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 jacolha Quem gostou grita oi Vamos da música do verão, é desse jeito Em Feira de Santana, todo mundo faz Feira de Santana, eu tô em Salvador Eu tô na piada e a galera tá fazendo A criança faz, oi A galera faz, a favela faz, oi Todo mundo tá fazendo movimento A favela faz, a galera faz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Oi, o magnata faz, o magnata faz O magnata faz, oi, o magnata faz A piada não faz, a piada não faz O moral de Andaraí, Bahia O magnata faz, oi, o magnata faz, vai, vai O magnata faz, oi, todo mundo faz A galera faz, e a galera faz E todo mundo faz A favela faz Chora, viola, chora, viola Geral, geral, geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Energia positiva Joga a mãozinha pra cima aqui, ó Oi Todo mundo, oi O magnata faz E o magnata faz Oi, o magnata faz A favela faz Oi, o magnata faz Oi, vamos E a galera faz Todo mundo faz A galera faz Todo mundo faz A galera faz Vem, 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 vem Eu tô em Salvador Passei feira de Santana A minha galera Eu disse a minha favela Todo mundo tá fazendo A criança faz A galera faz Todo mundo tá fazendo O movimento do velhão A titia faz A vovó faz O papai faz Joga a mão pra cima e vê Oi, o magnata faz O magnata faz Oi, o magnata faz Rizom Divulgações Oi, o povo faz Oi, a favela faz E o velho saca faz Oi, todo mundo faz O magnata faz E todo mundo faz Oi, a galera faz Todo mundo faz Swing, ela fura Empurra, pia, tá O que é que o magnata faz? É o vício daquele jeito Essa é para as novinhas Bandida e safada Que em casa é santa Na rua é depravada O pai diz que era um anjo A mãe diz que ela é moça Mas na verdade Ela já deu pra tropa tudo Mas na verdade Ela já deu pra tropa tudo Com ela não tem essa De parceiro e de amiga Ela quer pau Ela quer pau A novinha que gosta Faz barulho Com ela não tem essa De parceiro e de amiga Sai do chão Ela quer Oi Leocdmoral.com Ela quer pau Ela quer pau Ela quer pau Ela quer Oi 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 Diego Paredão Alciane Paredão E Paredão Rison Divulgações Olha o Swing Ganhou Essa é para as novinhas Bandida e safada Que em casa é santa Na rua é depravada O pai diz que era um anjo A mãe diz que ela é moça Mas na verdade Ela já deu pra tropa tudo Mas na verdade Ela já deu pra tropa tudo Com ela não tem essa De parceiro e de amiga Ela quer pau Ei Pum Simão Simão Ela quer pau Ela quer pau Ela quer pau Chora Viola Chora Viola Chora Viola Rison Divulgações Faz uma nova Faz uma nova Magnata é ruim Pode ficar de boa Abelho Sacra é ruim Pode ficar de boa Mano Tio é ruim Pode ficar de boa Magna Tio é ruim Pode ficar de boa É pica nas novinhas, é pica nas curuas É pica nas novinhas, é pica nas curuas Eu vou te dar um papo, eu vou te dizer qual é Quando eu falar tudo piranha, você responde, claro que é Quando eu falar tudo piranha, você responde, claro que é Tudo piranha, claro que é Isso são divulgações, o moral de Andaraí Bahia Magnata é ruim, pode ficar de boa Velho sacra é ruim, pode ficar de boa O uísque pra ela, pode ficar de boa Magnata, pode ficar de boa É pica nas novinhas, é pica nas curuas É pica nas curuas É pica nas novinhas, é pica nas curuas É pica nas curuas Meninas, eu posso chamar Posso chamar Posso chamar, posso chamar, posso chamar, posso chamar, eu posso chamar Vem xereca, vem, vem, vem xereca, vem, vem Vem, Xereca, vem, 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 vem Rizão Divulgações Vem, Xereca, vem, 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 vem Vem no swing, bebê, olha só Quero ver tua disposição Se essa porra é só pose Aponta pra amiga, aponta pra amiga Aponta pra amiga que vai dar pepeca hoje Aponta pra amiga, aponta pra amiga Aponta pra amiga que vai dar pepeca hoje Posso amar, posso, posso, posso amar Posso amar, posso amar, aí mesmo Posso amar, posso amar, posso amar É agora, é agora, é agora Xereca, vem, 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 Xereca Vem, 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 Xereca Vem, 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 Xereca Rizão Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Vem, 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 vem Vem pro Magnata, vem, 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 vem Xereca, vem, Xereca Mais uma nova, machinho, olha só Que mina, santinha Que mina, sapeca Amiga, sua louca gosta de ir Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook Mas é no Snap que ela adora Amanda Nude Se eu te adicionar, tu vai me impedir Rizão Divulgações Rizão Divulgações Amiga Vem, 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 vem Que mina, santinha Que mina, sapeca Que mina, sua louca gostate Mosta, bebeca Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook Mas é no Snap que ela adora Amanda Nude Se eu te adicionar, tu vai me perder Impira agora, agora, agora LeoCTMoral.com Vamos no Bahia! Vamos pra mim Vamos pra mim Segura o baixinho, olha só Quem sabe cantar Foi lá no meu barato É desse jeito que eu gosto 1, 2, 1 Vamos pra mim Vamos pra mim Vamos pra mim É desse jeito que eu gosto Foi lá no meu barato É desse jeito que eu gosto 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 Sexta-feira, rotineira, hoje eu tô bolado WhatsApp tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e o sexo bolado Tito pirocada de baixo pra cima, tudo é meu pecado de cima pra baixo Tito pirocada de baixo pra cima, vai no chão, bebê Vai, cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, caralho Cê tá novinha, cê tá novinha, vai, 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 caralho Cê tá porra, vai, 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 vai Cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, 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 safada Cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, caralho Cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, 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 vai Sexta-feira, rotineira, hoje eu tô bolado WhatsApp tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e o sexo bolado Tito pirocada, de baixo pra cima Tito pirocada, vai no chão, negora Vai no chão, vai, vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, seto, 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 seto Vai, caralho, senta a porra, vai Senta a porra Safada Senta a porra, vai Senta a porra Senta a porra, vai Senta a porra Vai, caralho, vai Vai, caralho, vai Vai, caralho, vai Galera, peço um minutinho a vocês Pra consertar a caixa aqui da guitarra Pra gente continuar o show Olha o camarote da direita Olha o camarote da esquerda Tá vendo aquela loira lá de preto? Ela bebe e fume Tá vendo a negona aí na pista? Ela bebe e fume Sexo no camarote 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 Rizom divulgações Esse bagulho me excita Sexo aqui na pista Sexo no camarote Sexo aqui na pista 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 Ela bebe vários whisky A porra pisca e dá o tesão Sexo no paridão Sexo no paridão Sexo no paridão Sexo no paridão Eu mandei um papo maneiro, puma no papel e uma no Dudu Vero Saga perguntou se o bagulho capete já acabou Vero Saga perguntou se o bagulho capete já acabou É desse jeito que eu moro A Jéssica já acabou E toda proca que ela regulou 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 Gente felizmente chegou nosso horário Rizom de Vogações, o Moral de Andaraí, Bahia Não dá pra falar Porque a Pet Fortalece, Pet Fortalece, Pet Fortalece, Pet Joga a mão pra cima e vem que vem, Pet Fortalece, Pet Fortalece, Pet Fortalece Eu terminei com a Pet Porque com esse ajudo, deve me ver com a Pet Porque com esse ajudo, deve ver com a Pet Joga fortalece o bonde A Pet Fortalece, Pet Fortalece, Pet Fortalece O que é sério, sai do chão, vai dar rola Valeu, Falei, Falei, Soltana, obrigado Venira, as coisas A salvinha pede, rola Bola, 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 bola Olha o swing, olha o swing aí, ó Aquela cena, né? Tô aceitado, ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gostamos Pesão de podações, o moral de Andaraí Bahia A vida tudo é tão foda, tá tudo louco, é de droga Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta As mina de feira tá foda, tá tudo louco, é de droga Que falou que ela não dá Deixa só começar a embrasar, deixa só não começar a mina maluca Falou que eu sou carinha, falou pra amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Depois termina no sexo, tudo começa de tudo Depois termina no... Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Segura o baixinho, segura o baixinho, segura o baixinho O bagulho tá bandeiro, eu vou te dizer qual é Dá um grito aí no baile só quem curte um cabaré Sabe por quê? Eu gosto do brega Eu adoro brega Eu vivo pra... Obrigado, Feliz Santana Tchau Obrigado Você é o meu pastor e nada do chão, cara Nunca Eu gosto do brega Eu gosto do brega Oi? Eu adoro brega Por quê? O magnata é putão treinado Doeira de Santana É putão treinado Oi? A minha favela É putão... Chega a mão, vai, 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 vai Uh! É putão treinado Rizom divulgações Oi? É putão treinado Sui! Vamos, vamos, vamos É putão Bota ela pra gamar Bota ela pra... Oi? Bota ela pra... Bota ela... Ô!